Volta, Bolsonaro! Gadaiada! Tava só esperando vocês postarem os vídeos aí das festas que aconteceram em Pernambuco. E a primeira coisa que eu quero falar o Minto parou de fazer festa em Pernambuco por causa do acidente do avião? Ai, parou não, né? Ainda teve a cara de pau de postar o movimento e escrever isso. E a Gadaiada comemorando porque tinha muita gente. Ei, Gadaiada, vocês sabem daquele perfil lá do Pastor Mala? Ele chamou o Vá, viu? Olha aí, ó, o Vá. Aí tá dizendo quantas pessoas tinha, viu? É, fazer essas fotos bonitinhas assim e esses vídeos fechadinhos é fácil. Difícil é desmentir as fotos aéreas. E queremos a família conservadora brasileira que estão patriota. Mais uma vez, vamos poder! Volta, Bolsonaro! Vou pôr de novo. Beijinho no chifre. Entendo! Tchau! 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 Obrigado.